Olá família, tudo bem? Eu sou a professora Débora, para quem não me conhece. E hoje nós vamos fazer a nossa aulinha número 10 de Bebê em Movimento. Vai ser muito legal, pois o tema hoje é estafeta. E a professora, o que seria essas estafetas? Então, a estafeta é onde a gente desenvolve a percepção de organização, concentração, paciência. Pois nesse momento o bebê precisa ter muita paciência e se concentrar também. Olha só, a paciência, por que paciência? Pois ele vai ter que esperar, ele tem que esperar a vez dele. Então, a mamãe vai começar fazendo a estafeta e ela vai voltar, enquanto isso o bebê vai ficar esperando. Depois é a vez do bebê. O bebê vai e volta. Se o bebê for muito pequenininho, a mamãe vai ajudar. Se ele já for maiorzinho, ele pode ir sozinho, certo? E hoje, olha só, a gente vai fazer um trabalho de assimilação de cores. A gente vai usar peças de Lego, bolinhas, brinquedos. E a criança tem que levar a pecinha até a cor certa, ok? Olha só, além dessas coisas, a gente vai precisar de barbante, que a gente já usou nas aulinhas anteriores. O pote e as almofadas. Almofada, um livro, qualquer coisa que você tenha em casa que a gente já fez nas aulinhas anteriores, tá bom? Vamos lá? Vem comigo! Vamos começar a nossa atividade. É uma atividade bem simples. A mamãe vai começar, sempre pedindo para o bebê esperar. Vai pegar uma pecinha ou brinquedo na cor que ela quiser e colocar na cor correspondente. Ali a gente está usando as almofadas que são das cores certinhas. Mas em casa você pode usar um pote que seja da cor, um livro, uma folha de sulfite, tá bom? Depois é a vez do bebê. Se for pequenininho, a mãe auxilia. Se ele for maiorzinho, ele já consegue fazer sozinho. Passa por cima do barbante, andando ou soltando, e coloca na cor correspondente. Caso a criança vá para a cor que não está correta, não tem problema. A gente orienta. Orienta ela aí na cor certa. Importante sempre falar o nome da cor. Verde, vermelho, amarelo, e mostrar. Aos pouquinhos ela vai assimilando e vai conseguindo fazer sozinha.